Hora do Faro, eliminada Juliana, gente, das máscaras é love. Mais uma Hora do Faro, gente, rolando aí, pessoas, as gravações. E vem dando o que falar, gente, envolvendo aí a eliminada de ontem, gente. Juliana, Júlia, isto mesmo. Pra quem acompanhou, gente, o reality, viu, pessoal, que Júlia foi eliminada. E hoje está rolando as gravações. E eu tenho aqui, gente, informações muito boas pra vocês. Vale ressaltar, né, pessoal, que as câmeras são cortadas na sede durante as gravações. Mas eu tenho fontes, pessoal, aqui de pessoas que estão dentro das gravações lá na plateia. E vale ressaltar, gente, que muitas coisas aconteceram. A Juliana não segurou a boca, gente, e falou tudo na cara. Principalmente para os participantes lá dentro da fazenda. E sobre as plaquinhas, né, gente, ela macetou as plaquinhas, pessoal, no peão Zé Love. E desmascarou ele na frente de todo mundo. Dizendo que ele estava fazendo um jogo duplo. Fazendo um jogo completamente diferente do que fazia no começo. E jogou, pessoal, na cara de todo mundo. Falando sem poder, né, gente, falar umas coisas, umas informações. Disse para Zé Love que ele não é o mais favorito pra vencer o reality. Mas, segundo a produção do programa, tentou cortar o microfone dela. Para que não vazasse essa informação. Mas acabou vazando e ele conseguiu entender isto. Vale ressaltar também, né, gente, que Zé Love vem se gabando desde o começo, né. Quando voltou de uma roça, dizendo que o Brasil estava com ele. Mas tudo mudou, né, gente, depois que Sasha começou a brilhar dentro do reality. Sendo o protagonista, né, pessoal, da edição atualmente. E sobre isso, gente, Juliana não segurou a língua também. E soltou pra todo mundo ouvir na sede que Sasha é o favorito a vencer o reality. Ninguém esperava, gente, que isso fosse acontecer. Segundo a fonte que estava na plateia, postou, gente, nas redes sociais que Zé Love ficou indignado. Zé Love não esperava essas informações e disse para a produção tomar uma atitude pra ela não ficar levando essas informações pra dentro do reality. A produção do programa tentou cortar o microfone dela, mas ela começava a falar de qualquer jeito, gente. E as plaquinhas também, a Zé Love foram só elogios. E muitas pessoas não gostaram do que estão lá dentro da fazenda. Os peões dos colegas do Zé Love e também do Sasha não gostaram do que a Juliana fez aí. Jogando as informações aqui de fora, lá pra dentro do jogo. E vale ressaltar, né, gente, que a edição do programa vai cortar essas cenas. Não vão passar aí, gente, no domingo. Mas assim fica muito ruim, estragando o jogo do pessoal que está lá dentro da casa, levando as informações. Muitas pessoas criticaram, né, gente, a atitude da peoa fazer esse tipo, né, gente, de comentário falando que o Zé Love não é o mais favorito, que o Sasha é o favorito a vencer o reality. Rodrigo Faro tentou, né, gente, ali, inverter, contornar a situação, mas não conseguiu, já que o microfone dela estava ligado no começo. Zé Love, porém, gente, o Zé Love ficou bastante indignado e começou a retrucar aí pra cima da Juliana. E o Sasha, que estava lá dentro, começou também a defender a Juliana. Disse assim, cala a boca, cara. Você só fala merda. Deixa a menina. Se ela quis falar aquilo, o problema é dela. Cara, a produção não fez nada, então deveria ser exposto a essas informações. Disse Sasha pra cima aí, né, gente, do Zé Love. Que ficou indignado também e começou a gritar na cara dele, apontando o dedo na cara. Chamando ele de vitimista de todas as coisas, né, gente, que o Zé Love faz e debocha muito também do Sasha. Principalmente o Sasha também debocha, né, gente, aí do Zé Love imitando o jeito que ele fala, o elogio do que ele aponta, a fala dele. E muitas pessoas também não estão gostando, gente, da forma que Sasha vem debochando do participante Zé Love. Tem algumas pessoas nas redes sociais que estão defendendo o Zé Love de Sasha. E a divisão, né, gente, de opiniões também, divisões de torcidas. Quem será que vai vencer este reality, né, gente? E agora, com essas informações, tudo pode mudar dentro da fazenda. Mas vamos ver, né, gente, o que vai acontecer durante as gravações. Se realmente a produção vai passar este momento. Em que Juliana mandou, levou, né, essas informações pra dentro da casa. Dizendo que Zé Love não é o mais favorito. E após tudo isso, né, gente, muitas pessoas ficaram pensando. Se agora não vai ter mais treta. Já que eles sabem, né, gente, aí que Sasha é um dos favoritos a vencer o reality, a fazenda. Vale ressaltar, né, gente, que a participante Juliana não era muito boa dentro do reality. Até ela mesmo disse, né, gente, ali, que não era pro embate. Que não procurava treta. Esperava chegar até ela. E muitas pessoas acabaram não gostando dessa atitude dela. Então, por isso, ela foi eliminada. Vale ressaltar também, né, gente, que essa roça foi uma roça bastante apertada. Mas tudo mudou com a saída dela. E essas informações, agora, né, gente, aí, que ela levou, né, pessoal, acabou comentando durante as gravações da Hora do Faro. Tudo pode mudar, né, gente, a situação dos peões lá dentro. Sasha ficou bastante emocionada ao saber dessas informações. E foi comemorar com seus amigos no quarto, longe de todo mundo. E Zé Love ficou, né, gente, com a cara no chão após essas informações que a Juliana acabou falando. Deixando escapar durante as gravações da Hora do Faro. E vocês? Acham, gente, que a produção deveria, aí, tentar interromper, né, gente, esses comentários da Juliana? Deixa aqui nos comentários deste vídeo o que vocês acharam de tudo isto, gente. Vamos aguardar o que realmente vai acontecer agora, depois dessas informações que acabaram vazando. Vale ressaltar, né, gente, que outros peões chegaram a comentar que ela poderia estar blefando sobre essas informações. Então, Sasha, né, pessoal, tentou, também pensou dessa maneira também. Imaginou que ela estivesse blefando, trazendo essas informações, aí, meio que pra desestabilizar o jogo do Sasha dentro do reality. Vale ressaltar, né, gente, que Sasha vem ganhando muito público aí. E aí, gente, do povo que assiste a Fazenda. Sasha vem ganhando muitos seguidores também em suas redes sociais. E tudo indica, né, gente, que ele vai ser o campeão da Fazenda. Vale ressaltar que Zé Love, no início do programa, teve muito destaque. Após muitas pessoas votarem, praticamente a casa inteira votar nele pra ir pra Roça. E agora está acontecendo a mesma coisa com Sasha. E Zé Love vem se apagando dentro do jogo, pessoal. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E eu quero que você deixe aqui nos comentários pra quem está a sua torcida. Zé Love ou Sasha, comente aqui abaixo e deixe aqui nos comentários. E é isso aí, pessoal. Fico por aqui. Mas antes de ir embora, já peço a você que é novo por aqui. Já se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificações pra ficar informado com todos os vídeos em primeira mão. E peço gentilmente o seu like. Eu fico por aqui. Beijo grande no coração. E voltamos, pessoal, a qualquer momento após essas bombas. Essa polêmica acabou acontecendo nas gravações da Hora do Faro. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau.